Eu vou acabar a primeira parte do vídeo aqui e agora, a partir do dia 10, vai ser a segunda parte do mês de maio. E depois do aniversário, gente, trabalhamos, né? Trabalhamos, foi um dia bem corrido, eu tinha que arrumar várias coisas, porque amanhã a gente vai dar uma viajada a trabalho também, né? Nada a passeio. Mas a gente vai logo cedo pra uma outra região do estado aqui de São Paulo, mas como hoje já tinha esse evangelismo marcado e a gente vai voltar pra casa só, sei lá, meia-noite, uma da manhã, não sei, tudo depende da hora que acaba aqui, então já tinha que deixar tudo arrumado. Então, lavei roupa, fiz almoço, a Jane foi almoçada lá com a gente, então foi um dia bem corridinho e estamos aqui em Osasco, na igreja da Vila Rodrigues, que é uma igreja que eu já vim há alguns anos também com a gente, olha o que eu vim passando. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus, olha o meu, não pode se chamar. Ainda ganhando aqui, ó, lanchinho. O Kleber também tá se dando bem com tudo. É tipo o bolinho Ana Maria e suquinho. Suquinho de maracujá. Ah, isso é sem açúcar. A gente decidiu comer aqui no frango assado, porque aí é mais rápido também, né? Então, já jantamos, eu peguei um omelete e o Kleber pegou um berute de frango. Finalmente voltou o berute de frango pro frango assado. Tem o berute de frango, batata, tá vindo o refresco e o meu vai ter um omelete. E eu vou dar uma mordidinha no berute, que faz muitos anos que a gente não come esse berute. Kleber e eu estamos aqui em Arasatuba, aqui no interiorzão. Aqui no calorão, gente, aqui não, não tá tendo outono aqui não, viu? Vamos ficar nos próximos dias aqui no distrito de Arasatuba com uma família muito querida e que daqui a pouco vou mostrar pra vocês. Já apareceram em outros vídeos nossos. Essa noite vamos estar cantando na caravana da esperança que tá passando aqui na região de Arasatuba, envolvendo os distritos próximos aqui. Tem um espaço bem grande, ó. Acho que a gente vai colocar os CDs aqui depois. E temos um Kleber. Vamos, vamos passar o... E olha o espação que tem aqui. E a associação é a P.O. Liberta-nos pelo sangue de Jesus, a nossa vida muda. Pastor Elson, como ministro do Evangelho, cumprindo a ordem de Jesus, nosso mestre, com muita alegria, a batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E todos dizem... Amém! 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 E depois da quinta-feira, a gente descansou ontem. Ontem, sexta, a gente ficou o dia todo lá no Elzio, na Ana e no Henrique. Passamos ali o dia com ele, descansamos, comemos muito bem. O Elzio, baita cozinheiro. Daí tentamos dormir um pouquinho mais cedo do que o normal. E agora estamos de manhã na Igreja do Jardim das Palmeiras. E chegamos aqui na Igreja do Jardim TV. Aqui no Jardim TV, a gente veio... Quando? 2015? Sim. Domingão começando. Gente, bem tranquilo. Acordei, fiz meu culto. Levantei, tomei que a feira da manhã, voltei pro quarto. Aí a gente tá vindo pra uma área muito especial, na casa do pastor. Hoje eu vou mostrar o que vai acontecer hoje. Tem um espaço aqui, muito bom pra reuniões de igreja. E tem um lugar pra uma reunião muito legal também, que é aqui. Olha só. Um lugar que eu não vou aproveitar hoje. Porque eu vou cantar hoje à noite também, não posso ficar pegando a friagem de quando sai da piscina e pega uma friagem, né? Então, não vou arriscar. Olha isso aqui. Temos aqui algumas carnes prontas. Tá bom, né, Henrique? Tá bem gostoso. Temos aqui um vinho de alho que vai sair depois. Temos a selga, por quê, né? Saúde também. Cordeiro. Cordeiro. Churrasqueiros. Dá oi, churrasqueiro. Opa! Olha só. Olha a fúria desse fogo. Hoje é domingo à noite, a gente vai cantar aqui na Central, onde eu vim aqui em 2000, pela última vez em 2017. A gente ia voltar pra casa agora, depois da apresentação. Tô cantando a gente agora. Mas, não tem conhecimento da gente viajar agora, mas a gente vai vir aqui e amanhã cedo a gente volta pra casa. Ai, gente, o culto foi tão legal, tão legal. Primeiro, quero mostrar aqui, eu já ganho os presentes e já começo a usar, né? Então, hoje já usei. Deixa eu vir aqui pra luz ficar mais fácil. Ganhei essa blusa da Júlia de aniversário. Meu tênis é lindo. Ganhei essa blusa e daí já usei hoje. Júlia, amei, amei. Era quentinha, muito gostosa, muito bonita e ganhei outra de outra cor. Mas eu gostei dessa verde músico pra usar hoje. E amei. Ih, gente, encontrei o Emerson. Eu tô aqui pensando que eu não tirei nenhuma foto, assim, boa, numa claridade boa, assim. Só que ele tava com pressa. E daí nem consegui filmar aqui com ele, mas encontrei o Emerson que cantou comigo no Compasso Livre. Gente, há 20 anos atrás, né? Compasso Livre, 2002. A gente fez o quê? Gravou o primeiro CD do Compasso. E a gente cantava junto lá no IAP, em 2002. Foi uma surpresa muito boa. Mas eu fiquei um pouquinho nervosa. Eu pensei, gente, o Emerson que anda muito bem. Eu não posso errar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Acabou nossa última apresentação. A Nesta Tuba é sempre maravilhosa. Sempre, sempre muito receptiva. Eles acompanham. Tem gente que acompanha a gente desde o começo do Triuarte Malvore. Então, é sempre muito bom revê-los. E agora eu vou colocar a minha roupinha de ficar em casa. Roupinha de ficar na casa dos outros. E a gente vai ver o quê que esse pessoal vai arrumar para a gente comer agora. Porque, gente, é só comida boa. E eu ainda estou com o almoço meio que aqui. Aqui. Que almoção, mas cantar da fome, né? Então, agora eu vou esperar o que há de vir para nós jantarmos. E amanhã cedo. Então, a gente volta para casa. Paramos aqui no Alameda, aqui em Bauru. E daí estava lembrando... Estava lembrando com o Kleber da última vez que a gente veio aqui. Foi em dezembro de 2021. Vai ser avançado. E a gente foi cantar em Marília. E o Kleber estava... Aqui ele já tinha melhorado. Mas ele tinha passado o sábado todo com um monte de reação da vacina. E a gente estava vendo aqui de agendar a próxima. Mas a gente não toma mais nesta feira. Porque depois do que ele passou, pegamos. Depois do que ele passou e eu também passei na reação da última vacina. A gente não quer mais tomar muito perto de cantar, não. Então, aqui em Trascaba, acontece uma festa. Festa das nações. Todo maio. Há vários anos. Eu acho que há uns 10 anos. A gente não vê. Eu acho que há uns 10 anos. A gente está sempre em torno. Mas... A gente está em casa. Não é bom, cara. Terça. Talvez não esteja muito... Hoje não é. Quinta. Estou perdido. Talvez não esteja muito cheio. E elas. Vou ver se eu não vou conseguir mostrar muita coisa. Mas é um monte de gente andando. E tem um monte de cozinhas típicas. Culinárias típicas. É uma feira cultural também. Feira cultural. A gente veio. Pela cultura ou pela comida? Votem, votem. Coloca nos comentários o que você acha. E aqui tem as cozinhas. Lá tem uma. Aqui é a cozinha holandesa. Que eu peguei uma panqueca. Aqui tem do Brasil. Pra lá vai ter da Coreia do Sul. E vários, vários, vários países. E como a gente não tem plano de ficar até muito tarde. A gente já está andando e comendo. Aproveitando. E duas panquecas enormes. Bem rechadas. E Kleber, como sempre. Batata frita. Eu estou em uma correria. É uma correria que vocês nem... Nossa, tem que fazer uma unha. Tem tanta coisa pra fazer. Por quê? Hoje, sexta-feira, vou receber a dona Tia Eni e a senhora Júlia e a senhorita Fernanda para dormirem aqui em casa. Amanhã vai acontecer uma coisa muito especial na igreja central aqui de Piracicaba, na minha igreja. Inclusive, foi isso que eu fui fazer dia 1º. Lembra que eu fui lá na casa da Júlia? Era isso que eu fui começar a fazer. A gente foi começar a ensaiar. Hoje a gente termina o ensaio. Na verdade, já está tudo ensaiado, mas precisa lembrar. Já se passaram 25 dias. Mas mesmo assim tua morte salvou-me E hoje em teu trono está tão distante Mas sei que em mim pra sempre reinarás Estou com medo, gente. Tem muita coisa pra dar errado. Falei pra Júlia. Se a gente sair viva, é pra comemorar. Eu espero que as pessoas que recebem a gente em casa não se sintam assim Porque eu fico muito ansiosa, sabe? Pra ver se está todo mundo bem E principalmente elas que são bem atrasadas Pra gente sair na hora certa, sabe? Então eu fico, vamos, vamos, vamos E daí arrumo um café, daí acorda elas E insiste pra elas acordarem Insiste pra elas escovarem o dente pra saírem na hora Não sei, eu estou meio ansiosa Mas está meio que no horário Então acho que vai dar tudo certo E quando palavras não posso dizer Que ele escuta meu ser Sim, ele entende as minhas lágrimas Bom dia, meu povo Domingo começando por aqui Domingo mais friozinho Tanto é que Sou aqui com o chazinho por dois motivos Primeiro Tá friozinho Segundo Eu não sou mais meso Cantando kit de ensaio Eu nem percebo, né? Porque O que fica um pouco agudo Eu jogo pro falsete Consigo fazer do mesmo jeito Mas cantando As músicas do trio Gente Que sufoco, hein? Pra mim foi sufoco De hoje Até o próximo sábado Cleber e eu Vamos Vir aqui Pra igreja central De Rio Claro Todas as noites Pra semana de evangelismo feminino Vai ser uma semana bem puxada Com compromisso Todas as noites, né? O que não é Muito É cansativo sim Mas não é igual Ir pra São Paulo Todas as noites Porque a gente não tem que sair de casa Às três horas Mas Fica com o horário, né? Eles me convidaram justamente Porque eu tinha um culto marcado No final da semana de evangelismo Então eles já me puxaram Pra semana toda É todo mundo muito cuidadoso A Andrea É muito detalhista Tá vendo todos os detalhezinhos Desde Brindes Eu vou mostrar Hoje aqui Porque tá tudo bem arrumadinho Olha Tem cestas com produtos naturais Tem livros E tem várias coisinhas Que vão ser de brinde Eu acho que é de sorteio, né? Pras pessoas Vai ter também Lanchinho Todas as noites No sábado A gente vai almoçar com eles No próximo sábado Pra encerrar a semana Então vai ser uma semana muito boa E eu vou mostrando aqui O que vai acontecendo Durante essas noites Hoje já é terça-feira As noites estão passando muito rápido Tá sendo ótimo Cleber tá Se empenhando muito Concentradão Montando os últimos detalhes Da programação de hoje Que vai ser ótima Ele vai falar de José Um dos meus personagens preferidos da Bíblia E Chegamos aqui hoje E ganhei presentes Sim, eu considero presentes Porque são coisas Muito boas Que eu uso Com sabedoria Mas eu uso Mel Ganhei mel E ganhei Prócolis Eu tenho aqui uma playlist De cuidados com a voz Vou colocar aqui pra vocês Não é pra sair usando louco Mel com prócolis Com limão Com remédio Com maçã Com gengibre Loucamente Fazendo exercícios E aquecimentos Na doida Nem usar sem necessidade Tem momentos pontuais Que você pode usar Com cautela Com parcimônia Com calma Não pode ficar louco Não pode bloquear Porque Isso não adianta nada Senão você só está Consumindo mel E daí Se é só pra consumir mel Que é gostoso Você coloca na frutinha Coloca em cima da banana Num pãozinho Fica delicioso Vou tirar uma copa Com a moça que me deu E vou colocar aqui pra vocês Boa noite Hoje é quarta-feira Dia 31 Como vocês estão acompanhando A gente está no meio De uma semana de oração Lá na central De Rio Claro E hoje Teve um probleminha Kleber e eu Cometemos um erro No agendamento De programações Eu fechei ali A semana de evangelismo E Kleber Fechou Um outro evangelismo Aqui com o Pastor Cidral E a gente não se conversou Sobre isso Eu botei a Alice Numa furada E ela está me ajudando Então tínhamos Dois eventos Na mesma data E daí Como o Kleber Está fazendo a semana lá O Kleber Não podia faltar Normalmente a agenda Quem toma conta da agenda É a Alice E eu esqueci De passar pra ela essa data Quando foi agora a tarde Que me lembraram Que tinha Foi isso que eu encontrei A Siri A Siri falando Eu lembrei que tinha Esse culto Porque me mandaram Uma mensagem Está tudo certo Eu falei Meu pai do céu Vai ter que ficar Tudo certo Então eu vim aqui No evangelismo Com quem? Com quem que eu vim? Inclusive meu sogro Liguei pro meu pai E meu pai Veio buscar a Alice E saíram voando daqui Pra tentar chegar lá A tempo Pra ela cantar Nessa programação Lá em Carapicuíba Com o Pastor Cidral Com o Pastor Raimundo Que eles vão estar Fazendo uma caravana lá Raimundo Gonçalves Que eu encontrei Até dessa quinzena Há umas duas Três semanas Lá em Araçatuba Ele que tá fazendo Aqui também Como você pode ver Eu já tô dentro do carro Pra ir pra Rio Claro Só que aí não tem Ninguém do meu lado O pessoal do som Tá chegando agora Então vou esperar Eles montarem Instalarem as coisas Ligarem o som Aí vou levar ali Hoje eu não tenho Eu sou no Plasta Gente E eu tô indo agora Pra Rio Claro Vou ter que pedir desculpa Pros irmãos E fazer toda a programação Sozinho Mas amanhã voltamos A programação normal Amanhã a Alice tá comigo E lá na igreja Eu conto mais detalhes Abraço Eu vou agora E voltamos a rotina De vir aqui pra Rio Claro Depois de uma noite De desvio De rota Deu tudo certo Comigo Com o Claudio Olha quem voltou Estamos juntos novamente E gente A Júlia Que foi a moça Que me deu O mel E o própolis Você acredita A Júlia Tem uma mãe Que chama Silvani E elas fizeram O Kleber Conta Uma coisa Nos cultos Referente A bolo de fubá E olha O que nós Ganhamos Um bolo Inteiro Inteiro De fubá Se eu abrir Pra sentir o cheiro Eu vou morder Assim Ai Tá quentinho ainda Então a Silvani Fez agora É um sábado Gente Já estamos No encerramento Passou Semana passou Voando Foi puxado Gente Nossa gente Tá Tá meio Que cansando Tem um monte De coisa acontecendo Junto E daí A semana Fica muito puxada Ontem Foi muito corrido Ontem Sexta-feira Mas foi uma noite Muito legal Porque Eu tive Companhia Na música De Apelo do Culto Hoje É o encerramento Com batismo Com pregação Do Kleber Com almoço Com o pessoal Aqui da igreja Passou muito rápido Mas a gente Ficou muito feliz De ter sido convidado Pra essa semana Pela confiança Que a igreja teve Não mais Só 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 Mas Mais 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 Tivemos aqui Na chácara Da Da Andréia Que é Quem organizou Tudo Ela preparou Mesas Lindas Para receber Nós E Algumas outras Pessoas Que vão vir aqui Da igreja Para almoçar E daí Estamos Kleber e eu Aqui Estamos Com nossas Lindas Essas cachorrinhas Que ainda Não se acostumaram Com a nossa presença Então Batindo Para o mar Mas temos também Presenças Ilustres Que estavam Hoje Foram Nos Visitar Hoje A igreja E vieram Também Almoçar Conosco Sogro Olha Onde você está pisando Está limpinha Dá Oi Pessoal Oi Oi Olha Olha A anfitriã Que me convidou Para a semana Olha Olha o que temos aqui Feijoada Temos Muitas coisas Que eu vou ter que perguntar O que são Banquete Banquete Minha comida Estava boa Né Você acha Você acha Que vai voltar Para casa Vai comer Para casa E agora Vai rolar Sobremesa Olha Essas Sobremesas Olha isso aqui Eu não sei o que Mas é uma coisa A primeira coisa Que eu fiz Foi colocar Minha roupa Ali E vir aqui Mostrar Os nossos Presentes Nós ganhamos Da Andréia Do Ministério Da Mulher Da Direção Da Igreja Eles chamam De lembranças Mas são Baita Presentes A Andréia Escolheu Para mim Não uma Mas duas coisas A primeira Foi um sapato Lindo Inclusive De uma marca Que eu gosto Muito Que é Avisando Que é Muito Muito Confortável Eu amo Scarfant Eu as vezes Tento usar Outros modelos De sapato Mas acabo Voltando Para o Scarfant Eu amo Esse modelo De sapato Não tinha Essa cor Ainda E vou usar Tanto Eu vou usar Tanto Ele combina Com tanta Roupa Minha Tanta saia Com tanta Blusa É o meu Número Mas vou nem Experimentar Gente Já tenho Certeza E ganhei Essa blusa Aqui também Que combina É da cor De sapato De manguinha Comprida Num tecido Muito gostoso Aí quando Eu usar Eu tiro foto E cito Para vocês Olha Essa é Roupa que eu ganhei De Rio Claro Amei E o Kleber Ganhou Um sapatênis Lindo Olha Básico Bem básico Preto Lindo Olha Amei O sapato Que eu ganhei Era do que eu tava hoje Então Essa é Estar em cheio Eu acho Que vocês Separaram Que o mês De maio Acabou E o vídeo Não acabava Mas eu não Queria cortar O evento No meio A semana De evangelismo Foi tão bonito Então eu queria Encerrar O vídeo Junto com a semana Agora vamos Seguir aqui Com o mês De junho Que vai ser Um mês De total Preparação Para a próxima Viagem